15 problemas graves no INSS que você precisa saber que pode cancelar ou até mesmo cortar o seu benefício e hoje eu vou explicar esses detalhes para você e pergunto, você já recebeu essa carta? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar para você, para você ficar cada vez mais tranquilo sempre com orientações bem completas aqui desse canal, tem uma pessoa que defende que realmente quer ajudar vocês Eu me chamo João Adolfo de Souza, sou especialista em crédito consignado, trabalho há mais de 16 anos com aposentados, com pensionistas, servidores federais e venho sempre trazendo essas informações completas para cada vez você ficar mais tranquilo e falando em ficar mais tranquilo, se você gosta e quer ficar cada vez mais tranquilo com essas informações então se inscreve agora aqui no canal que você sempre vai estar recebendo, tá? Não esqueça de acionar as notificações Vamos lá para essas irregularidades, vamos falar dessa carta que o INSS está enviando para você então para você ficar mais tranquilo Olha só o que vai funcionar, tá? Vou pegar aqui essa notícia Aposentados, pensionistas e segurados do INSS já estão recebendo correspondência do INSS em suas casas Isso porque o órgão já começou a enviá-las de convocação com prazo de até 90 dias para você apresentar alguns documentos E essa informação consta na portaria 680 e vou fazer vocês agora ficar a par de toda a situação para que você não tenha esse problema aí também de cortar, cancelar seu benefício, sua aposentadoria por invalidez através aí de alguma irregularidade De acordo com o INSS está sendo enviada essa carta de exigência para apresentação dos documentos para os beneficiários com dados cadastrais inconsistentes ou com falta de algum documento Até mesmo com indícios de irregularidades identificadas pelo novo sistema de verificação de conformidade da folha de pagamentos de benefícios Olha só, esse novo sistema atual mensalmente é verificado automaticamente a folha de pagamento dos 35 milhões de aposentados e pensionistas E será que você está no meio? Será que você vai receber essa carta? Então fica nesse vídeo até o final que a explicação vai ser bem completa para vocês De acordo com o INSS o sistema tem o objetivo de realizar uma varredura mensal identificando os benefícios com indícios aí de irregularidades e de bem com aqueles casos que estão faltando também alguma documentação a ser enviada para o INSS E por isso esse órgão que é o INSS, que é o órgão pagador de maior dimensão desse nosso país vai enviar essas cartas aí de convocação solicitando os documentos E aqui eu vou passar para vocês cada um dos detalhes, são 15 pessoal Prestem atenção, 15 irregularidades do INSS que vai passar para vocês agora É o Super João com toda a explicação E se você gosta dos meus vídeos aí, já deixa o like aí porque isso ajuda o meu canal aí a crescer junto ao YouTube e que você está gostando de receber essas explicações bem completas Tá? Das 15 A identificação número 1 é quando falta alguma documentação no benefício Aí você vai receber essa carta A 2 é a ausência ou divergência, perdão, do seu CPF Número 3 são as pessoas que fraudaram o sistema para obter aposentadoria Sem enumerar, eu vou passando cada uma delas e depois vou explicar para vocês Quem forneceu informações ou documentos falsos Pensionistas que também recebem o benefício de prestação continuada Que é o BPC Falta de prova de vida Atenção aí, tá? Familiares recebendo indevidamente o benefício de parente que já morreu Quem está há mais de 6 meses sem revisão do benefício No caso dos que recebem aposentadoria por incapacidade Ou aposentadoria por impalidez 9 Dados desatualizados junto ao INSS Valores mais altos do que se tem direito Presta atenção aí, são informações importantes CPF do beneficiário não está registrado na base de dados da Receita Federal 12 Quem recebe o BPC, mas possui renda acima da faixa permitida As pessoas que recebem o benefício do auxílio-doença ou incapacidade permanente Mas que apresentam condições de trabalhar Servidores federais, estaduais e municipais recebendo o BPC Então quem recebe o BPC, que é o benefício de prestação continuada Não pode estar recebendo outros valores Acúmulo de benefícios também Há pessoas que recebem outros tipos de benefícios Então elas podem ser notificadas E olha só o complemento dessa notícia aí Como é importante vocês ficarem até o final dos vídeos Mas como apresentar o documento se o INSS está fechado? Esses documentos devem ser apresentados no prazo de 90 dias Os beneficiários convocados poderão apresentar esse documento solicitado Por intermédio do canal remoto Meu INSS Através do sistema INSS Quem não tem o acesso já tem vídeo aqui do canal Ensinando vocês como baixar, como trabalhar com o INSS Quem tem problema de senha também com o INSS A gente ajuda aqui nesse canal É um canal que vai sempre trazer todos os caminhos possíveis Para solucionar os seus problemas Ficarão dispensados de apresentação de documentos originais Para autenticação de suas cópias Não precisa mais autenticar Então isso facilita bastante Para acessar o meu INSS Basta digitar o endereço Gov.br meu INSS Que está aqui na descrição Vou colocar os vídeos também Para você que tem problema do meu INSS Para você poder acessar ele Você que tem esse problema de senha Vai estar aqui os links na descrição também Você vai poder acessar aí no seu computador No seu celular também Gratuitamente E se eu não conseguir enviar No caso se você não conseguir enviar Esses documentos O que acontece com você? Mantenha a calma Segundo o INSS Caso haja alguma dúvida A documentação enviada remotamente O prazo de cumprimento de exigência Ficará suspenso até o retorno presencial Das agências do INSS Olha só Que legal essa notícia aí Eu espero ter ajudado muito vocês aí Com esses 15 problemas Que você pode ter Que podem Ficar sem Ficar sem esse benefício Ficar sem receber Principalmente nesse momento aí É muito complicado Ficar sem receber Então eu não quero isso para vocês Então por isso Que eu trago aqui Esses vídeos bem completos Com explicações aí Para ajudar A sua vida cada vez mais E facilitar os seus caminhos com o INSS Meu muito obrigado Quem ficou aqui até agora Eu peço um pequeno favor Para vocês aí Compartilhar esses vídeos Do seu grupo da família Do WhatsApp Do Facebook Porque essas orientações Podem salvar Essas pessoas aí De ficar sem receber o benefício Se você quer compartilhar o bem Compartilhe aí Com seus amigos Seus conhecidos aposentados Que eu tenho certeza Que você vai ajudar eles Meu muito obrigado E juntos de coração Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau